Filha, já te contei que eu sou mãe narcisista. É mesmo, mãe? Mas o que significa isso? Pra resumir, você precisa entender que eu sou muito imatura emocionalmente. Eu pareço adulta, com a vida toda resolvida, mas por dentro eu mais pareço uma menina de uns 8 anos em vários momentos. Uau, eu tô ligada. O problema é que eu cresci com muito abuso e humilhações. E agora eu tenho uma porcaria de autoestima. Todo narcisista tem que lidar com muita vergonha internalizada, sabe? Aí, e como que isso me afeta? Olha, eu tenho duas pessoas. Uma em casa, quando eu sou bem crítica e rígida, e outra em público, quando eu pareço super gentil e amorosa. Você já vai perceber que quando você pede a minha atenção, eu fico muito irritada. Aí eu culpo todo mundo pelos meus problemas, ao invés de assumir responsabilidade por eles. Tudo, ó, gira em torno de como eu me sinto. Eu basicamente ignoro e invalido todos os seus sentimentos. E quando eu tô com outras pessoas, eu fico me gabando das suas conquistas, mas em casa... Ah, eu não dou suporte emocional nenhum pra você, não. Isso é uma chatice. Ah, e eu te forço a fazer várias atividades, mesmo que você não queira, te mantendo culpada, quase o tempo todo. Aí depois eu fico reclamando de todo o esforço que eu faço por você, fazendo você se sentir culpada. E aí de você, se não reconheceu, quanto que você faz a mamãe sofrer. Nossa, tô mega confusa. Faz sentido, meu amor. Na verdade, você vai se sentir confusa a sua vida adulta inteira. Mas agora a mamãe não vai reconhecer sua confusão, não. E quando você crescer, ó, você vai lutar com as suas indecisões e vai ficar se sentindo culpada cada vez que você pensar em você. Porque eu te formatei pra você pensar sempre primeiro em mim, entendeu? Tchau, tchau. 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 Tchau.